Olá, muito alegria estar aqui mais uma vez com vocês e hoje vamos estar rezando o oitavo dia da novena de Nossa Senhora da Primavera. Olá meu bem, tudo bem? Olá, olá amor, olá você que nos acompanha, Deus abençoe, vamos aqui orar todos juntos por mais esse dia. E essa novena da Nossa Senhora da Primavera, que ela possa fazer em nós uma nova primavera. Que nós tenhamos essa certeza que quando nós pedimos e vamos ao auxílio de Nossa Senhora, acontecem as graças na nossa vida, porque ela é mãe, ela intercede por nós. Por isso que nós estamos com essa alegria, até mesmo emocionados, estar rezando aqui com vocês esse oitavo dia. Então eu convido você para nós iniciarmos a novena. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A oração inicial que nós rezamos todos os dias é a oração de Nossa Senhora da Primavera, que está no livrinho, com certeza muitos de vocês têm o livrinho da novena de Nossa Senhora da Primavera. Mas eu vou mostrar aqui também para vocês. Se você não tem, adquire as nossas lojas e reze. Não somente agora que nós estamos na novena, mas a gente pode estar rezando sempre, sempre junto com Nossa Senhora da Primavera. Essa oração inicial nos diz assim. Nossa Senhora da Primavera, venha com teus anjos entrar na minha casa e na minha vida. Rainha nossa, eu permito que entre hoje na minha família. Eu permito que entre em meu coração. Rainha da Primavera, me traga o teu perfume, a tua graça e o teu aconchego. Rainha da Primavera, me traga a paz e a esperança do teu filho Jesus. Que essa casa e essa família receba todas as graças de uma nova primavera. Mãe amada, que na escuridão do meu coração, nas dificuldades da minha casa, nas tribulações do dia a dia, nos traga a tua luz e o teu filho. Nossa Senhora da Primavera, que a partir dessa primavera eu possa viver na libertação e na ressurreição de Jesus Cristo. Que o teu perfume, que o teu cuidado e a tua libertação estejam em minha casa. Senhora da Primavera, Senhora da Esperança, Mãe do meu Senhor, Redentor e Salvador, que essa casa e essa família reconheçam o teu cuidado, a tua alegria e o poder da tua intercessão e do teu amor. Nossa Senhora da Primavera, rogai por nós. Vamos aqui para o oitavo dia da novena. E nesse oitavo dia da novena, suplicamos a nossa Rainha da Primavera, que nos ensine a viver essa nova primavera de bênçãos. Irradiados com teu perfume, com teu cuidado e o teu amor, sejamos renovados na fé. E nesse início, que você possa também colocar a sua intenção. Coloque a sua intenção com esse tema que já foi nos sugerido aqui, essa renovação, essa aceitação dessa nova primavera. Que nós possamos querer, sentir, viver esta nova primavera. É só abrir o nosso coração e deixar realmente a vontade de Deus agir na nossa vida. E pedindo sempre a intercessão de Nossa Senhora. Porque ela cuida, ela cuida de todos nós. E ela intercede. Como foi nas bodas de Canã. Quando Jesus começou a sua vida pública, Nossa Senhora estava junto. Nossa Senhora intercedeu, interveio. E ela interveio até mesmo antes que os noivos percebessem que iria faltar o vinho. Mas ela nos atende, até mesmo quando nós não pedimos. Até mesmo antes das coisas acontecerem na nossa vida. Quando nós estamos com Nossa Senhora, Nossa Senhora intercede. Antes mesmo de acontecer. Por isso, nesse oitavo dia da novena. Que nós possamos voltar totalmente para Nossa Senhora. E aceitar, querer, querer esse renovo, essa renovação na nossa vida. Através da palavra de Deus. Através da intercessão de Nossa Mãezinha. Alguma intenção, amor? Quero apresentar por toda a igreja. que assim como nós precisamos daquele novo Pentecostes, que foi derramado sobre os apóstolos, Nossa Senhora, como foi nas bodas de Canã, que ela possa interceder por nossas vidas. Que assim como aquela água que foi transformada em vinho, e no melhor vinho, ela interceda por Jesus, para Jesus transformar os nossos corações e o nosso agir. Rezemos, nesse momento, a oração dos Ângelos. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a selva do Senhor. Faça em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir chegar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Neste terço, hoje, sábado, nós vamos estar rezando, contemplando os mistérios gozosos. E nesse primeiro mistério, vamos contemplar a visita do anjo à Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levar as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Abençoai o Santo Padre e o Papa Santificai o clero As nossas famílias, dai-nos saúde e a paz Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Nossa Senhora da Primavera Rogai por nós Cantemos E já vamos nos preparando para o segundo mistério Onde nós vamos meditar a visita de Nossa Senhora A sua prima Santa Isabel Quem é esta que avança como a aurora É ela que vai à frente É ela que vai abrindo os caminhos É ela que nos visita É ela que quer entrar na nossa casa É ela que vai à frente Como o sol e como a lua Mostrando o caminho aos filhos seus Cante conosco Cante conosco E nesse segundo mistério Contemplamos a visita de Nossa Senhora A sua prima Isabel Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre e o Papa, santificai o clero, as nossas famílias, dai-nos saúde e a paz. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora da Primavera, rogai por nós. E nesse terceiro mistério, vamos cantar, para começarmos esse terceiro mistério, onde nós vamos meditar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a natureza faz ressoar o seu canto de amor, oh mãe. É a paz de Nossa Senhora entrando na nossa vida. É a paz que Nossa Senhora traz para a nossa casa. É a paz de Nossa Senhora que nós precisamos abrir o nosso coração e sentir. Porque através desta paz é que nós sentimos a presença dela e de Jesus Cristo. Nesse terceiro mistério, vamos estar contemplando o nascimento do nosso Salvador. O nascimento de Jesus Cristo e Nossa Senhora que foi cheia da graça. Ela encontrou nela, Deus encontrou nela esta graça. E escolheu, escolheu como filha e para ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós vamos rezar esse terceiro mistério. Abrindo totalmente o nosso coração. Porque é necessário nós rezarmos esse mistério. Contemplando esse nascimento dessa luz, dessa vida. Esse nascimento dessa salvação na nossa vida. É Ele, é o sentido da nossa vida, é Jesus Cristo. E foi através de Nossa Senhora. E é por isso que ela vai interceder por você que está precisando de uma graça. Que está precisando de uma libertação. Pede a mãe, pede. Pede a Nossa Senhora. Contempla o nascimento do menino Jesus. Porque a mãe fica toda feliz. Quando vê que o seu filho está sendo bem tratado. Vamos tratar bem Jesus Cristo. Porque isso agrada Nossa Senhora. E por isso eu convido, nesse terceiro mistério. Com autoridade. Rezemos. Recontemplando o nascimento do nosso Salvador. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora em sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levar as almas todas para o céu e socorrer principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre e o Papa, santificai o clero, as nossas famílias, dai-nos saúde e a paz. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora da Primavera, rogai por nós. E nesse quarto mistério, vamos nos preparando para meditar a apresentação de Jesus no templo. Vamos apresentar o nosso Jesus para a nossa casa, para a nossa família, para todas as pessoas que precisam de saber que Jesus Cristo é o Salvador. Que Jesus Cristo está em nosso meio e que somos conduzidos pelo Espírito Santo. Queremos viver essa nova efusão, todos os dias diariamente, querendo sempre estar com Jesus Cristo. Cantemos, orando com esta canção. O céu abriu, Maria entrou neste lugar Com os seus anjos a louvar Entre Nossa Senhora Trazendo as bênçãos do Senhor Traz Nossa Senhora as bênçãos Traz Maria quer nos ensinar Maria Mãe de Jesus Que possamos proclamar Que Maria É a Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mais uma vez Maria, Mãe de Jesus Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levar as almas todas para o céu E socorrer principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Abençoai o Santo Padre, o Papa Santificai o clero As nossas famílias, dai-nos saúde, a paz Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós, que recorremos a vós Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante a vós Nossa Senhora da Primavera Rogai por nós Quinto mistério E nesse quinto mistério Vamos juntos Contemplar Rezá-lo Meditando A perda de Jesus A perda do menino Jesus no templo Que foi encontrado no templo A agonia, né? De Nossa Senhora até encontrar Mas Jesus estava no templo Já com 12 anos Ensinando Já falando das coisas De Deus E vamos contemplar E vamos nos preparar Para rezar bem esse quinto mistério Nesse oitavo dia da novena de Nossa Senhora da Primavera Nos preparando também Para essa primavera que vai chegar E vai chegar Não somente aqui nesse continente Como a estação primavera Mas é uma estação dentro de nós Que chegue E que permaneça Na nossa casa Na nossa família Singela, doce e pura Maria de José Mãe interna e escolhida Maria de Deus És mãe leal da fé Seu nome é Maria de Deus Maria santa e fiel Ensina-nos a viver Como escolhido Vem, minha Nossa Senhora Nos ensina Olhos voltados para o céu Nos ensina a olhar Somente para o céu E por ele Vem nos ensinar A servir A nova vida Ao teu filho Jesus Cristo Venha Maria santa e fiel Tu Nossa Senhora que és santa Tu Nossa Senhora que és fiel Nos ensina A sermos fiéis Nos ensina A aceitar Olhos voltados para o céu As coisas As promessas de Deus Na nossa vida E por ele Construir a nova vida Queremos construir Essa nova vida A nova vida Com a Senhora E com teu filho Jesus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Perdoai a nós o vosso reino Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte, amém, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte, amém, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levar as almas todas para o céu e socorrer principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia, abençoai o Santo Padre e o Papa, santificai o clero, as nossas famílias dai-nos saúde e a paz, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, nossa Senhora da Primavera, rogai por nós, infinitas graças vos damos soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebem. recebemos de vossas mãos liberais, dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve Rainha, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve, a vós para damos degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosas nos volvei, e depois deste desterro, mostrai Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre, amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E nesse oitavo dia da novena, quero já convidar você para amanhã, vai ser o nono dia, e vem também comemorar conosco, viver uma tarde diferente, uma tarde repleta de graça, com Nossa Senhora da Primavera, no Centro de Evangelização, a partir das 13h30. Venha, venha você, sua família, convide a todos, e venha participar conosco. E nesse oitavo dia, vamos finalizar essa nossa novena, com a oração final, que nos diz assim, Ó Deus de misericórdia infinita, fonte de toda unidade, concedei que todas as famílias, todos os povos que clamam e pedem pela intercessão de Nossa Senhora da Primavera, recebam a cura e a libertação de todo o mal que aflinge as famílias e a sociedade. Permita, Senhor, que a Rainha dos Anjos, a fonte da graça, a serva do Senhor, entre em nossas casas, com todos os teus anjos e santos, e nos conduza a uma nova primavera de bênçãos, amém. Nossa Senhora da Primavera, rogai por nós. Muito obrigada, que Deus os abençoe, que Nossa Senhora esteja sempre com você. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor.